Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo do nosso canal e eu tô trazendo uma novidade fantástica pra vocês. É, nada mais nada menos que o membro! É sim galera, muita gente tava perguntando, como eu faço pra virar membro? Cara, graças a nossas metas de mil inscritos, a gente conseguiu habilitar a aba de comunidade do canal. Depois, conseguimos monetizar, batendo a meta de mil inscritos e quatro mil horas assistidas. E com isso, a gente conseguiu habilitar o Super Chat, o Super Stickers e agora a comunidade nossa de membros. É sim pessoal, e os planos estão na sua tela aí. Eu tinha até feito um bagulho aqui que era pra conversar assim ó. Pá! Aí depois abri. Pá! Por quê? Eu gravei um vídeo antes aqui e eu não vi que meu microfone tava desligado, normal né? Eu não preciso de ninguém pra fazer mais nada comigo, eu sou desse estilo aí, sou muito desastrado gente. Eu tava fazendo live ontem e quando eu encerro eu deixo meu microfone desativado pra poder só deixar a musiquinha de fundo né? A música no final da live. Então é isso galera, novidade boa aí vai aparecer o botão de seja membro. Vamos ter o Gamer Diamante, configurei isso tudo muito rápido, então vamos ter melhorias depois. Inclusive com o brinde final a gente vai tá trabalhando isso aí, tá bom? Com o tempo. Gamer Diamante, vamos ter cedo de fidelidade, tops. Figurinha ali do ícone do canal, figurinha com minha figurinha. Figurinha minha ali daquele vídeo icônico lá do GTA San Andreas. O melhor dos melhores momentos na primeira parte de uma live fantástica que teve de GTA San Andreas aqui. Que teve um meme que eu fiz, a Bleeva que Fly, da menina batendo na moto lá. Tá lá no TikTok, quem quiser conhecer é Gamers530. Só que no canal e também no Insta do canal tem a figurinha do Dan e os emojis pra tema preto e escuro do ícone do canal e as duas figurinhas também. Chats ao vivo exclusivos para membros, pode ser que a gente tenha uma live. Vai ser bem difícil, mas pode ser que a gente tenha uma live aí que só o membro pode falar. Só na zoeira então. Esse plano é de R$4,99, se você falar aí, prioridade de resposta nos comentários. Claro que a gente prioriza responder todo mundo. Só que a gente tá no meio de uma play aqui, às vezes numa ranqueada, competitivo, fazendo uma missão séria aqui. E a gente não presta, não tem como, né? Precisa atenção 100% no jogo e prestar atenção aqui no chat. A gente vai procurar priorizar os membros, né? Porque vai ser membro. Então a gente tem que dar aquela super chat. A gente aparece ali e você já é sinalizado assim, você vai ter uma atenção maior, né? Você é mais direcionado aquilo ali, porque chama a sua atenção, né? As cores e tudo mais e o áudio que a gente bota quando recebe o super chat. Game Master, tem as figurinhas. Game Master vai custar R$19,99. Os benefícios são dos níveis anteriores e você vai ter seu nome citado, quase sempre. Fotos e atualizações de status e GIFs exclusivos. Isso tudo a gente vai melhorando com o tempo, beleza? E o último nível é o Gamer Ground Master. R$49,99. Você vai ter todos os benefícios anteriores. Vai ter prioridade ao jogar com a gente. Interação nas mídias sociais. E o chaveiro gamer. É, sim, um brinde aí pra vocês. Obviamente que com o tempo, a grana que vocês vão investir na gente é pra melhorar o setup. Melhorar essa questão de brindos e premiações. Melhorar a questão de sorteios. A gente já trouxe aí o nosso bolso. Por exemplo, videogame. Super Nintendo Fatch. Já trouxemos vários sorteios de gift card da Google Play, da Playstation, da Xbox. Foi muito, muito sorteio que rolou aí. Então isso aí é só pra fortalecer cada vez mais. A questão de sorteio, de premiações, de brindes, de campeonatos. E pra ajudar o canal a crescer muito e muito. E eu contamos com o apoio de vocês. Super indico aí esse plano de membro aí. Muito obrigado pelo apoio. Por estarmos alcançando as nossas metas. Esse apoio aí é graças a vocês. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like pra fortalecer. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Para acompanhar os próximos vídeos e lives, beleza? Valeu, um abraço e tchau. Beijão. Tchau. 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 Tchau.